Olha isso aqui é do lado, isso é o que? Libras, escritas e ensinais, mas aqui está escrito o quê? A configuração de mão assim, a outra configuração assim e o movimento é este, olha, assim, então isso está escrito assim, ó, viu? Mas isso daí, o que é? Português, tradução, primeira e segunda, primeira, até agora, segundo, até hoje, olha, sinaliza, pronta, um sinal, até agora, até hoje Eu já vi por aí, ouvinte, sinalizando, que não sabe, faz o quê? Até agora, até hoje Isso não precisa, desculpa, desculpa, deixa pra lá, lembras dentro, pronto, pronto, até agora, até hoje, já, até agora, viu? Então, olha, a frase, até agora, até hoje, sinaliza, nada, hoje, sinaliza, tomara, viu? Também, pensou o aluno, escrevendo, atividade, eu, ei, 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 até agora, não acabou? Aí, ele, ei, pera, eu ainda, até agora, como? O tempão, uma hora, demorando a atividade, deu nervoso Até agora, ele é quase, quase, até agora, viu? Sinaliza, já, espalhou, só ouvinte, alguns atrasados, não conhece, né? Vamos!